É tão difícil esquecer alguém que a gente ama É tão difícil ficar sozinho rolando na cama Senti no seu cheiro, no travesseiro, sem saber o que fazer Tudo fica mais presente, no meu subconsciente, a imagem de você Tudo fica mais presente, no meu subconsciente, a imagem de você Coração, me diz o que fazer com essa dor Pois a saudade que eu sinto desse amor Tá me levando cada vez mais à loucura Coração, eu não consigo esquecer o que passou Pois a saudade que eu sinto desse amor Ela é mais forte do que a minha estrutura É tão difícil esquecer alguém que a gente ama É tão difícil ficar sozinho rolando na cama Senti no seu cheiro, no travesseiro, sem saber o que fazer Tudo fica mais presente, no meu subconsciente, a imagem de você Tudo fica mais presente, no meu subconsciente, a imagem de você Coração, eu não consigo esquecer o que passou Pois a saudade que eu sinto desse amor Tá me levando cada vez mais à loucura Coração, me diz o que fazer com essa dor Pois a saudade que eu sinto desse amor Ela é mais forte do que a minha estrutura Coração, eu não consigo esquecer o que fazer com essa dor Não consigo esquecer o que fazer com essa dor E aí Legenda Adriana Zanotto